MÁ NUÕÕ KÁ LEVÁ Pobo no MÁ NUÕÕ KÁ LEVÁ Soco batendo rarapó corria-se Tag de soco pode cominha torria-se Soco batendo rarapó corria-se Tag de soco batendo rarapó corria-se Gáre chila-várelo na hí ké-sí-sí-sí-sí-á Káun na me o dhe ake vokhule-vá Duhar pal batá batá rájá Pobo no MÁ NUÕÕ KÁ LEVÁ Duhar pal batá batá rájá Góno MÁ NUÕÕ KÁ LEVÁ MÁ NUÕÕ KÁ LEVÁ MÁ NUÕÕ KÁ LEVÁ Góno 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 MÁ NUÕÕ KÁ LEVÁ Raja doobo que não pia o pão Não pôr jaii toho ará-bhari Hadei a pôr jaii toho ará-bhari Raii-tarii a joi-vihari Raja doobo que não pia o pão Raja doobo que não pia o pão Não pia o pão Raja doobo que não pia o pão Tô de páliba tá vantarajá Tô de páliba tá vantarajá Tô de páliba tá vantarajá